Lari-lare-lare-lare 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 Quiserá eu falar as línguas das nações E aos povos irmandar em puras intenções Deve ser doce, enfim, a língua angelical Clamar com os serafins O nome sem igual E se eu profetizar, mistérios desvendar Saber qual a razão de estrelas na amplidão Se eu não tiver amor, de nada valerá Eu viverei só pra saber O que é viver em vão Quisera fé maior Pra que eu vencesse o mal E ao Pai servir melhor Pureza mais real Oferecer os bens A quem mais precisar Ir longe e muito além A vida entregar E eu que nada sou Não tenho muito a dar Mas se eu tiver amor A vida que eu levar Eu saberei então Que o pouco que eu fiz Não foi em vão Valeu a pena Sentir meu Deus Deus Feliz Feliz E eu que nada sou Não tenho muito a dar Mas se eu tiver amor Na vida que eu levar Eu saberei então Que o pouco que eu fiz Que o pouco que eu fiz Não foi em vão Valeu a pena Sentir meu Deus Feliz Sentir meu Deus Feliz Feliz